Filha, Palermo é uma cidade que representa vários lugares? Isso é muito interessante, pai. Mas antes de te responder, hoje eu quero dizer que nós vamos falar sobre Palermo na Argentina. Já deixa seu like. Pai, o senhor conhece Palermo? Não, filha, mas eu gostaria de conhecê-la. Filha, onde Palermo fica localizada? Bem, pai, Palermo está situada na cidade de Buenos Aires, na Argentina. É um dos bairros mais extensos da capital e ela está no centro. Palermo é uma cidade do turismo? Sim, pai. Palermo é uma área bastante populosa entre os turistas que a visitam. Bem, muitos turistas gostam muito dessa cidade e vão muito para lá para ver vários lugares interessantes que tem por lá. Filha, não existe rio em Palermo com pedalinho? Bem, pai, não existe rio em Palermo, mas existem lagos que a gente pode ter pedalinhos neles, que são o Bosque de Palermo, também conhecido como Parque Três Ferreiro, que abriu o lago Regatas, onde o senhor pode encontrar pedalinhos para alugar. Existe muita área verde em Palermo? Não é comum encontrar extensas áreas de matas, por conta da urbanização predominante nos bairros. Mas, no entanto, existem espaços como o Bosque de Palermo, que abrigam os jardins botânicos e os jardins japoneses, que contêm áreas de lazer e áreas de mata pequenas, com várias plantas e flores ao redor. Filha, não existe animal na cidade de Palermo? Não se encontra animais selvagens, mas se pode encontrar animais de estimações em parques, como gães, cães e gatos. Que legal, filha! Qual o clima de lá? Bem, o clima em Palermo é um clima bem diversificado. Ele tem um clima temperado. O verão, ele é bem quente, com o pé chegando a 30 graus, chega a ultrapassar. No outono, a temperatura é moderada. No inverno, a temperatura chega em média de 10 a 15 graus. É um pouco frio. E na primavera, as temperaturas são bem agradáveis à maioria das pessoas. Filha, qual a culinária de Palermo? Bem, pai, a culinária em Palermo, assim como em toda Buenos Aires, reflete a rica tradição gastronômica argentina. Algumas comidas típicas que podem experimentar, incluindo assado, que é um churrasco argentino, geralmente preparado com carne bovina e cozido lentamente em um tipo de grelha. Também se encontra empanados, como pastéis recheados, com carne, frango, queijo e outros ingredientes. Também tem uma milanesa, uma versão argentina de carne a milanesa, em que há carne de vaca, frango ou porco, empanada e frita. E para descontrair um pouco, você também pode encontrar o helado, que é o sorvete argentino, que é conhecido por sua cremosidade e sabores intensos, o que pode ser muito gostoso. E para quem gosta de doce, também tem o doce leste, um dos doces de leite espesso e caramelizado, frequentemente usados em sobremesas. Uma das curiosidades muito importantes de Palermo é que lá existem vários lugares se representando outros países. Bem, existe o Jardim Japonês, que tem totalmente as estéticas japonesas, como lagos, pontes e bonsais. Existe também o Palermo Hollywood, é uma área famosa pelos seus restaurantes modernos e bares de vida noturna bem animada. Outro lugar muito interessante de Palermo é Palermo Sonho, conhecido por suas lojas de design de galerias de artes e cafés em vida noturna vibrante, que tem uma apresentatividade também com as ruas de Nova Iorque. Existe também o planetário de Galileu Galilei, que oferece exposições gastronômicas e um local educativo e bem divertido. E algo muito interessante sobre a curiosidade de Palermo é sobre a origem do nome Palermo, que tem origem em italianas e foi dado por um agricultor siliciano, que se estabeleceu nas áreas há muito tempo atrás, em homenagem à sua cidade natal, na Silícia, na Itália. Muito interessante, filha, essas curiosidades. Filha, sobre aquela pergunta que eu te fiz no começo, Palermo é uma cidade que representa vários lugares? Sim, pai, bem lembrado por essa pergunta. Palermo é sim uma cidade que representa vários lugares, já que a gente pode ver que Palermo tem lugares como Palermo Hollywood, ruas que tem representatividade de Nova Iorque, e jardins botânicos que tem representatividade com os jardins de Paris. E não podemos esquecer também de jardim japonês, que tem uma forte cultura japonesa. E aqui acaba a nossa viagem de hoje, pessoal. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, para você não perder a próxima viagem da gente. E se inscreve no canal para nos ajudar a bater a meta de ser inscrito. Por favor, fiquem com Deus.